Nos anos 80 e nos anos 90, o politicamente correto não existia, principalmente na TV. A nudez aparecia livremente. E as capas de discos de trilhas sonoras de novela usavam e abusavam de fotos sensuais, para não dizer explícitas. Inclusive, algumas pareciam que foram feitas para capas de filmes adultos dos anos 80 e 90. E a nudez, principalmente a nudez feminina, era utilizada como iscas nas capas das trilhas, para poder atrair consumidores. E no vídeo de hoje, nós vamos fazer uma viagem nostálgica pelos anos 80, e vamos relembrar de capas de trilhas sonoras de novelas, que são extremamente sexualizadas. Onde a aposta principal foi atrair o consumidor ali, pelo corpo dos modelos. Então, se você quer fazer essa viagem nostálgica pelos anos 80, fique aqui junto comigo, porque eu sou o Hiro, esse é o Canal TV 80, e vai começar a sua viagem no tempo. Em uma época que imagens eróticas era praticamente impossível de se conseguir, bem diferente de hoje, que basta ir no Google, fazer uma pesquisa e você encontra várias fotos, mais 18, as capas de trilha sonora apostavam na sensualidade. E antes de começar esse vídeo, você precisa entender um contexto. Nós estamos falando de anos 80. Essas capas de discos que eu vou mostrar aqui, vamos analisar ela no contexto dos anos 80. Porque hoje em dia, a sexualização já banalizou, principalmente devido à internet. Então, essas imagens de capas, comparado ao que nós vemos hoje na mídia, não é nada. Por exemplo, tem vários Instagrams de famosos aí, que é quase mais 18. Essas capas que eu vou mostrar aqui, não chegam nem aos pés. Mas nós vamos falar de uma década, onde era praticamente difícil de você encontrar, principalmente coisas sensuais ali. A pornografia era bem limitada, e não existia essa exposição visual que nós temos hoje com a internet. Então, se você observar as capas no contexto de hoje, são fichinhas. Mas no contexto dos anos 80, isso era uma extrema sexualização. E para começar, vamos para o ano de 1977, com a novela da Rede Globo, Locomotivas. A Globo, nessa época, já era mostradinha. Em plenos anos 70, já estava usando ali imagens sensuais em capa de trilha sonora. E eles utilizaram essa imagem como logo também da novela. Você pode ver aqui, que tanto na capa nacional como na internacional, eles utilizaram a mesma imagem. É uma silhueta de uma mulher, com o nome aqui, Locomotivas. E a letra V é bem no órgão sexual feminino. Você vê que é uma capa já extremamente sensual. Mesmo se tratando de um desenho ali, já utiliza a sexualidade feminina ali para atrair o público. Desde a logo da novela, eles já faziam isso e já colocaram também, tanto na capa nacional como na capa internacional. Mas como nos anos 70 ainda estava um pouco que iniciando essa questão da sensualização, Então, você vê que eles utilizaram um desenho. Mas não deixa de ser sensual. Eu gostei assim, amor traquinho. Agora vamos para o ano de 1981, com a novela O Amor é Nosso, também da Rede Globo. Que tinha como protagonista ali o Fábio Júnior. Então, eles utilizaram a foto do Fábio aqui na capa do disco. Você vê aqui na capa que o Fábio Júnior está sem camisa. Dessa vez, eles quiseram utilizar ali a sexualização de um corpo masculino. Principalmente o Fábio Júnior, que era visto ali como sex symbol ali nos anos 80. E para vocês verem o quanto sensualizaram a imagem dele, a trilha sonora vinha com um pôster dentro, Com o Fábio Júnior descamisado aqui, encarando para a pessoa que está olhando para a foto. Ou seja, mais uma apelação sexual aqui em uma capa de trilha sonora da Rede Globo. Hehehe, boy. A próxima da nossa lista é a novela Sol de Verão, do ano de 1982. Que na sua trilha sonora internacional, trouxe a foto de uma modelo aqui de biquíni, tomando sorvete na praia. De certo modo, eu não achei tão sensual a pose que ela está fazendo aqui. Mas a gente vê um contexto sexual na forma que ela segura o sorvete. A olhadinha que ela está dando aqui para a pessoa que segura a capa do disco. Então já traz um conceito meio de sedutor, meio sexual nessa foto. Mais uma apelação sexual em trilha sonora da Rede Globo. Hum, chega uma pedra da Rete. Agora seguimos para o ano de 1983, com a novela Pão Pão, Beijo Beijo. Que na capa da sua trilha sonora internacional, trouxe aqui um casal, mas a figura sexual maior que é a mulher. Veja uma pose que ela está aqui na praia, sentada, toda empinadinha aqui, já chamando a atenção. A gente vê até um rapaz aqui também, de short aqui na praia, mostrando as coxas também, já sexualizando. Então era uma trilha sonora aqui que já sexualizava, tanto a imagem feminina, quanto a masculina. Claro que o maior contraste aqui é na imagem feminina, né? A toa que a mulher está no centro aqui da imagem. Dessa forma assim, parece que ele está fazendo uma propaganda de protetor solar. De uma forma assim, bem sensual, com esse biquíni asa delta aqui, bem popular dos anos 80. Então aqui, outra capa assim, que sexualiza a imagem de modelos aqui, para vender trilha sonora. Nesse mesmo ano de 1983, a Rede Globo também exibiu a novela Nosso Louco Amor, que é a abertura, que eu falei lá nas aberturas, já tinha um casal ali no se pegando. Então eles resolveram utilizar esse mesmo formato na capa da trilha sonora internacional. Você pode ver aqui, que de certo modo eles dão uma modificada na imagem, para ficar nesse tom azulado, avermelhado e preto. Mas se você observa bem aqui, a parte vermelha é uma mulher, e ela está beijando aqui o peitoral de um homem. Ou seja, os dois estão nus aqui, simbolizando um ato sexual, e os dois estão se agarrando aqui mesmo. É fazendo jus ao nome da novela, né? Louco Amor, um se entregando ao outro. Então como vocês podem ver, outra capa de trilha, com uma imagem sexualizada. Aqui tem coragem. Agora seguimos para o ano de 1984, para a novela Vereda Tropical, também da Rede Globo. E essa usou e abusou da sensualidade, tanto na trilha sonora nacional, como na internacional. Primeiro vamos ver que é a capa da trilha sonora nacional. Você vê que traz essa modelo aqui, com esse micro biquíni aqui, com esse olhar bem sugestivo, e segurando um coco aqui, tomando água. Eu só lembro da música do Leonardo, quando eu vejo essa capa. E o objetivo aqui é ter uma capa sensual mesmo, que chama atenção devido à sexualização. E na contracapa, ela mantém aqui o mesmo estilo aqui, mas sensualizando. Olha só a carinha que a modelo fez aqui, com esse canudinho na boca. Você realmente vê aqui, lembra mesmo da música do Leonardo. E não foi só na trilha nacional que eles fizeram esse apelo sexual. Na trilha internacional também, você vê que tem aqui essa modelo. Mesmo que está com essa pegada um pouco mais ecológica, com a Arara aqui, você vê que é uma capa também sensual. A modelo aqui de maior, com essa pose super sensual, dando claro um close aqui na nádega da modelo. E no verso, já não sensualizaram tanto, porque a foto ficou longe. Se essa foto tivesse sido mais perto, tinha ficado mais sensual ainda. Mas você vê que a modelo está de costas aqui, e o maiô está fio dental mesmo, dando esse close aqui, atraindo a atenção da pessoa que está vendo a capa, para a nádega da modelo. Então a novela Vereda Tropical realmente quis sensualizar na capa. Achei ofensivo. Quero mais. Nesse ano de 1984, a Globo também exibiu a novela Corpo a Corpo, que trouxe também sensualidade, tanto na trilha nacional, como na trilha internacional. Primeiro você pode ver aqui que na trilha nacional, na capa, traz aqui um casal abraçado na cama. Você vê aqui que a coberta vai até o finalzinho aqui, quase mostrando um pouco da nádega da mulher. E a dá-se a entender que os dois estão na cama aqui, após um momento de amor aqui. Os dois possivelmente nus, que traz a questão sexual para a capa. E quando chegou na capa da trilha internacional, você vê também aqui uma sexualização da imagem, principalmente feminina, porque a mulher puxa aqui a roupa dela, e tem um close principalmente na lingerie dela. Então atraindo olhares para quem via a capa de disco ali, nas lojas que revendiam discos na época. Com certeza essas duas capas chamavam a atenção de quem entrava ali nas lojas de discos para comprar. Mais um apelo sexual ali para trilhas sonoras. Sexy! E também no ano de 1984, nesse ano a Globo também estava mostradinha, viu? Teve a novela Amor com Amor se Paga, que na trilha sonora internacional, trouxe outra modelo nua aqui, ó. Você pode ver que aqui a modelo é mostrada quase que uma parte aqui do busto dela, né? E a modelo praticamente dá-se a entender, você olhando aqui para a capa, que ela está nua em frente ao espelho se olhando. Você vê que o close exatamente no busto aqui da modelo era outra capa que você via e te chamava a atenção, porque usou a nudez feminina, sim, para poder atrair olhares e até vender a trilha sonora. Mais uma vez, mostrando que a Globo, nesse ano de 84, estava extremamente assanhadinha ali nas capas e trilhas sonoras de novela. Agora seguimos para o ano de 1985, com a novela A Gata Comeu, que na sua trilha sonora internacional, que é uma capa extremamente conhecida, trouxe a atriz Joana Medeiros. Na época que ela fez essa foto, ela tinha 15 anos de idade, só que pasmem, pouco antes dela fazer esse ensaio fotográfico para a trilha sonora da novela, ela havia pousado nua na Playboy junto com a mãe dela. Ou seja, gente, anos 80, uma menina de 15 anos pousando nua, junto com a mãe na Playboy, que era vendida ali para o público adulto. Então, algo impensável nos dias atuais. E na capa internacional da trilha sonora de A Gata Comeu, que é bem conhecida, traz ela aqui de camisola, deitada na cama, assim, com a alça da camisola caindo, de forma, assim, bem sensual, olhando para a câmera. E também você vê aqui que na contracapa, novamente, uma pose, assim, bem sensual, com essa cabeça baixa, dando um close ali no corpo. Essa foto monocromática ficou muito linda, assim, bem artística, na minha opinião. Eu, sinceramente, acho essa foto bonita, assim, de olhar não pela sensualidade, é o estilo da fotografia que realmente ficou bonita. Mas a capa é conhecida, sim, pela questão sensual mesmo. Inclusive, a Joana Medeiros, recentemente, publicou que ela não gosta dessa capa, ela não gosta dessa imagem sexualizada dela, ela não gosta. Mas eu acho uma capa artisticamente muito bonita. Adorável. E nesse ano, também, de 85, outra novela lançou uma trilha sonora com a capa extremamente sexualizada, que foi a novela de quina para a lua, que você pode ver que na trilha sonora internacional, trouxe uma modelo aqui, literalmente, de quina, só que para o sol. Olha só que foto extremamente sexualizada. Essa daqui não tem como defender. É porque a modelo está de biquíni, você consegue ver um pedacinho aqui do biquíni dela, asa delta aqui na lateral, mas pelo close, quando você olha aqui a forma que ela está, parece que ela está peladona aqui na praia. Ela é de quatro aqui, de quina para o sol, né? A novela era de quina para a lua, mas a trilha sonora trouxe a modelo de quina para o sol aqui na praia. E uma capa extremamente sexual. Eu tenho certeza que muito marmanjo da época bateu bolo para essa capa. Quem tinha essa capa em casa, com certeza utilizou ela para bater bolo. Porque essa capa aqui, se você colocar ela em um filme mais 18, passa batido tranquilo. Qualquer pessoa que olha, acha que é de um filme mais 18. É tipo um vício que não tem mais cura. E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso. E a Globo não parou por aí. Nesse mesmo ano de 1985, estava exibindo a novela Um Sonho a Mais, e na trilha sonora internacional, também trouxe uma imagem bem sexualizada. Você pode ver aqui, que é como se fosse uma pessoa dançando no twist, que a novela era meio estilo anos 60, e você vê aqui que ela dá um giro e dá um close exatamente na calcinha amarela da modelo aqui. Então, uma capa que apostou bem na questão sexual aqui, da dança feminina. Então, a Globo também estava bem amostradinha, bem assanhadinha nesse ano, viu? Usando várias imagens sensuais para poder vender as suas trilhas sonoras. Uma calcinha amarela. E para finalizar a nossa lista de hoje, uma novela que não é da Globo. Para você ver que não era só a Globo que sexualizava ali as capas de trilha sonora. No ano de 1986, a Rede Manchete lançou a novela Dona Beija, e a protagonista era Maite Proença, e ela acabou ilustrando ali a capa da trilha sonora. Você pode até achar estranho ter colocado essa capa aqui na trilha sonora, mas observe bem. A capa é um close nos olhos da Dona Beija, da personagem da Maite Proença. Mas se você observar bem, dá uma olhada para esses olhos. Olha como esse olhar está extremamente sensual. É como se a Dona Beija quisesse te seduzir através desses olhares. Então, eu considero uma capa, assim, mais na questão sexualizada pelo olhar extremamente sensual que ela está mostrando aqui nessa capa. A novela Dona Beija era uma novela bem sexualizada. As novelas da Manchete eram bem pesadonas para a época. Como eu disse, hoje em dia seria tranquilo, mas para a época eram bem pesadas, principalmente na questão sexual. E Dona Beija não ficava longe, não. E você pode ver aqui que essa capa ela é bonita, né? Acho o conceito bem bonito. Mas a Maite Proença está com um olhar extremamente sensual aqui, seduzindo. Como se estivesse te fazendo um convite. Ou seja, outra capa que eu considero bem sensual mesmo da Rede Manchete. Olhe nos meus olhos. Diz que sim. Então, como vocês puderam ver, pessoal, bastante sexualização ali nas trilhas sonoras de novelas, principalmente da Rede Globo. E como eu falei, se você analisar como se fosse ali nos anos 80, isso era material ali para a garotada bater bolo à vontade. Porque, como eu disse, não tinha acesso fácil que nem existe hoje, principalmente devido à internet. Então, era esse tipo de imagem ali que a garotada usava na época. E se você está pensando que faltou capas de trilhas sonoras nesse vídeo, é porque esse vídeo vai ter parte 2. Onde as capas que eu não falei aqui estarão nesse próximo vídeo. E olha que se você está achando que o negócio vai melhorar, vai descer mais ainda. E aí nós vamos seguir dos anos 80 até os anos 2000, que ainda tinha essa pegada ali meio de usar a nudez como atrativo ali para as capas de trilhas sonoras. Se você gostou desse vídeo, deixa o joinha. não esquece de compartilhar com quem curte nostalgia. E deixa aqui nos comentários se você conhecia essas capas, se realmente você concorda que são capas assim que apelam da sexualização. Como eu disse, analisando na década de 80. Porque para hoje em dia essas capas são fichinhas. Deixa aqui os comentários que eu leio todos. Gostaram, pessoal, desse vídeo? Não esquece que ele vai ter a parte 2. E se você gostou, deixa o joinha para o YouTube te recomendar outras nostalgias aqui do canal. Compartilhe o vídeo, ative as notificações, se inscreve se não é inscrito e eu vejo vocês no próximo programa da sua TV 80.